A Natália está na delegacia de senador Canedo acompanhando esse caso. A família registrou a ocorrência, né? A família registrou a ocorrência sobre esse caso e a polícia vai investigar. Agora o que me deixa revoltado é que uma história dessa não acontece numa maternidade particular. Você já ouviu falar de uma história dessa em uma maternidade particular? Por que que acontece essas coisas só em unidades do SUS? Não tô condenando todas, não. Tem muito trabalho bom em maternidades do SUS. Mas a maioria dos casos que a gente vê dessa forma é no Sistema Único de Saúde. Será que não dava pra fazer nada? Será que era mandar pra casa uma história dessa? É o questionamento. A Natália está acompanhando o caso aí. Natália, a criança, né? O corpo da criança já foi enterrado. Conta pra gente como é que está esse caso, Natália. Boa tarde. Oi, Eloares. Boa tarde pra você. A gente veio aqui até senador Canedo realmente pra falar desse caso. Pra continuar falando desse caso. A criança já foi, sim, velada e enterrada. Mas chegando aqui na delegacia, enquanto o pai, o Rafael, tá lá do lado de dentro conversando, né? Ajustando alguns detalhes com a delegada. Eu encontrei aqui do lado de fora a Márcia. E aí me chamou a atenção o fato dela ainda estar com uma certa barriguinha. Até perguntar se ela ainda tava grávida. E ela me contou que, na verdade, olha só, aconteceu a mesma coisa com ela na mesma maternidade. Lembrando que a gente tá falando aqui da maternidade Aristina Cândida. Ô, Márcia, esse caso que a gente veio aqui falar aconteceu no domingo. E o seu aconteceu um dia antes, no sábado. Como é que foi a sua história? Como é que você chegou nessa maternidade? O que que aconteceu com você lá? Eu cheguei na maternidade com 40 semanas e 6 dias para internar. Quase 41, faltava um dia. Faltava apenas um dia para internar. Interar as 41 semanas. Mas a doutora mandou voltar pra casa, pois não tava com as 45 semanas certas. Então eu voltei na sexta para começar a indução de parto. Pedi também para desfazer a laqueadura, já a cesárea, tudo junto, que eu tinha em papel, data pra fazer. Você já tem dois filhos, um de 10 e um de 6 anos. Era sua terceira filha e ali mesmo você já queria operar, já tinha o procedimento, tudo autorizado, tudo certinho? Sim, tava tudo certo já para fazer. Só que eles alegaram que não seria o adequado pra mim. Porque eu sabia como era a recuperação de uma normal, que era muito mais fácil. E a laqueadura seria muito mais fácil pra mim fazer com 24 horas depois. Ou seja, teriam que de qualquer forma fazer um procedimento cirúrgico ali pra fazer a laqueadura. E não quiseram fazer a cesárea, ou seja, tentaram te induzir o tempo todo a ter um parto normal. Sim, praticamente me forçaram a ter um parto normal. Ouviram o coração da sua neném? Como é que tava esse exame que foi realizado, que geralmente é feito na maternidade, pra acompanhar a evolução? Sim, logo no primeiro da sexta-feira que eu fiz, os batimentos dela estavam fracos. Eles me aplicaram soro e mandaram refazer o CTG. E me internaram, assim, começaram a indução umas duas horas. E quando foi no próximo dia, no dia sábado, às 10h05, ela nasceu já morta. Você não escutou o chorinho, não escutou nada. A sua filha, você recebeu, nem pôde ver, na verdade, porque ela já nasceu morta. Sim. Não tive a oportunidade de ouvir nem o choro da minha filha. Quando você viu que não teve choro ali mesmo, você já entendeu o que que tava acontecendo? Sim, quando eu não ouvi o choro dela, que eu não pude nem ter o primeiro contato com ela, na hora que ela nasceu, eu já imaginei o que que tava acontecendo. E aí, você foi pro quarto, se recuperou um pouco, depois a equipe veio conversar com você, ou ali mesmo, no centro cirúrgico, o pessoal já te orientou o que que tinha acontecido? Foi ali mesmo, eu fiquei lá, eles tentaram reanimar ela, logo depois que eles viram que não tinha mais, né? Como? Eles me botaram numa cadeira de rodas e me levaram lá para uma outra sala, onde ela tava, pra eu poder ver ela, me despedir dela. Qual foi a explicação? Eles alegaram que foi uma fatalidade, porque quando ela saiu, nasceu, era pra ela sair primeiro, e depois o cordão umbilical. E o cordão saiu primeiro do que ela. E eles dizem que foi isso que desfocou ela lá dentro. Você fez seu acompanhamento direitinho, pré-natal, você é mãe de dois filhos, você sabe o que que tem que ser feito, como é que foi? Foi tudo certo. Não faltava nenhuma consulta, tinha todos os ultrações certos, os exames também não faltavam, tava tudo certo. Agora, uma informação que chama a atenção, Aloares, é que a Marcia tava me dizendo, que quando a equipe falou pra ela, ó, foi uma fatalidade, sua filha nasceu morta, ela até tentou entender e aceitar aquilo, mas quando ela viu este outro caso, que aconteceu um dia depois na televisão, ela se encorajou e veio até aqui a delegacia registrar, né, essa ocorrência, porque ela entende que houve sim um erro, não foi uma fatalidade. Sim, eu até conversei com o meu marido, ele pensou em vir, eu disse, não, foi uma fatalidade. Vamos aceitar que foi isso. Só que como nós vimos ontem, esse caso, a gente resolveu se juntar com essa família, porque não pode mais isso acontecer, a gente quer que seja o último caso. Porque isso não pode mais se repetir. E no dia que você tava lá, você tava escutando outras pessoas também, pedindo ali, faz cesárea, eu quero operar, e a informação que elas passavam pra outras mães é, você vai ter um parto natural, um parto normal. Sim, tinha uma outra mãezinha lá também, querendo ter a cesárea, e eles estavam todos a custo, forçando ela a ter o normal. Tanto que depois que aconteceu essa fatalidade com a minha filha, eles foram correndo e operaram ela. Ela tava no mesmo quarto que você? Tava no mesmo quarto que eu. Fizeram uma cesárea, né? Sim, ela presenciou tudo, tanto ela quanto o marido dela. Porque eu não tive minha filha numa sala reservada, foi lá mesmo. Tava eu e essa outra família lá. E eles presenciaram tudo. Provavelmente com medo também de acontecer com a mãe, eles operaram ela. Oi, Eloari, você tem uma pergunta? Na verdade eu tenho, Natália, eu não sei, né, é claro, essa outra mulher está na delegacia. Natália, eu vou ler algumas mensagens, tá chovendo de mensagens de denúncias contra essa maternidade aqui pra mim, viu? E são pessoas com relatos muito parecidos. Eu vou até olhar, vou trazer uma dessas mensagens aqui. Viu, Natália? Tem uma pergunta pra essa senhora ainda, só pra esclarecer o caso. Ô, Loares, aconteceu com essa mulher, aconteceu a mesma coisa com a minha cunhada. É a mesma história nessa maternidade. Aí tem uma outra mensagem. Aconteceu a mesma coisa comigo, graças a Deus não perdi minha filha. Comecei a sentir dores na quinta-feira à noite, mas como a dor estava pouca e eu teria consulta na sexta-feira, eu não fui pra maternidade na quinta. Quando acordei na sexta, um tempão tinha saído, né? Também reclamando. Na maternidade de senador Canedo, negligência contra meu filho, a Janete, que estava falando, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo e minha esposa. Só que, olha aqui, muitas reclamações da maternidade de senador Canedo, Natália. Quando é um caso só, aí já são dois casos, né? O caso da bebezinha que nasceu, que foi enterrada agora, o caso dessa mulher, e tem várias outras histórias. Aconteceu mesmo comigo, tentaram me fazer ter parto normal, mas não conseguiram me mandar urgentemente pra sala de cirurgia pra realizar a cesárea. Forçaram muito. Fui procurar meus prontuários, eles simplesmente não quiseram me passar os prontuários. Ou seja, tá chovendo de reclamação contra a maternidade de senador Canedo. No caso dessa senhora, ela já registrou ocorrência também, Natália? Você já conseguiu falar com a delegada? Na verdade, você já tá vindo embora, né? Quando a gente começou a conversar, o que o delegado fala, enfim, esperar agora uma investigação? Qual foi a orientação que você recebeu? Agora é só esperar as investigações. Eu fico me perguntando, Aloares, porque eu dei à luz também há oito meses, como você disse, graças a Deus, né? Numa maternidade particular, realmente é bem diferente o tratamento. Não que não existam erros, existem também. Mas há uma diferença muito grande. Os seus outros dois filhos, você tem um de 10 e um de 6, foi nessa mesma maternidade? Na época foi bem diferente do que aconteceu agora? Não, eu sou paraense. Meus dois filhos nasceram todos dois no Pará. Foi diferente? Totalmente diferente. Ou seja, com 26 anos, muito novinha, né? Mas bem casada, tudo certinho, queria muito ter essa criança, né? Sonhava com essa menina, tá? Inclusive construindo uma casa ali pra poder abrigar seus filhos com mais qualidade, com mais segurança. Como é que está a sua cabeça? Porque você está numa fase que a cabeça da gente, depois de dar à luz, fica assim a mil. São hormônios, pensamentos, vem uma tristeza muito grande, o que é normal. Você já conseguiu entender de verdade o que aconteceu? Como é que está a sua cabeça, seu coração? De fato, não consegui muito bem ainda digerir toda essa situação, mas é Deus que tem me dado força. Porque é só nele que eu confio, realmente. Porque não é fácil. A gente planejou, tem uns dois anos que a gente estava planejando. As crianças, os dois irmãozinhos delas, estavam ansiosos pra ela chegar. O irmãozinho dela, mas não, todo o tempo falava com ela na barriga, chamando Maia, Maia. E é muito triste. Eu tento me conformar e pedir a Deus força. Só isso. E ele vai te dar, viu, Maia? Vai ter força, sim. Não tem como não se emocionar, viu, Olores? É difícil, ela está tremendo. A gente trouxe até uma aguinha aqui pra ela, pra ela tentar ficar um pouco mais tranquila. E a gente pede, né, que a delegacia faça seu trabalho e que a Secretaria de Saúde faça uma fiscalização pra tentar entender. É claro, a gente entende, gente, a diferença de valores gastos num parto normal, numa cesárea. Tem toda uma questão da mãe ter que ficar no hospital. Recuperação é mais difícil, é mais demorada, é mais cara mesmo. Mas aí também tem que ser uma escolha da mãe. Agora, infelizmente, não é isso que tem acontecido, né? Natália, eu não sei, gente, tem muito tempo que eu não via, né, tanta reclamação contra uma unidade de saúde. Aliás, até a Secretaria de Saúde, senador Canedo, né, pede pra entrar em contato lá, e talvez por telefone alguém tem que abrir uma sindicância pra investigar toda a maternidade. Não é só esse caso, não. Olha aqui, Natália, eu quase perdi meu filho, fiquei quase 24 horas em trabalho de parto, não dilatava o suficiente, a médica tentando o normal. Só consegui a cesariana porque teve troca de médico. E ele viu que meu filho tinha feito cocô. Lá, eles forçam pra ter parto normal. Olha aí, a mesma situação. Boa tarde, o que está acontecendo na maternidade de senador Canedo aconteceu comigo há alguns anos. Minha filha nasceu roxa porque eles não queriam fazer a cesárea, mesmo sabendo que a bebê estava sentada. Gente, mas está de muita, muita reclamação da maternidade de senador Canedo. Então, Natália, nós vamos tentar. A Natália está aguardando aí a saída da família da primeira criança. Agora, Natália, é aquilo que eu falei, né? Nas maternidades particulares ou que atendem convênios, por exemplo, a gente não vê esse tipo de relato, né? A gente não vê aqui, ó. Minha filha, como é que é? Ela estava entrando na semana de número 41 com dor no ventre por conta própria. Fez uma ultrassonografia. Ela disse que não queria mais pela... Tipo assim, muitas reclamações. Ou seja, de mandar pra casa. A mulher está sentindo ali contrações. Mandar pra casa. Mandar caminhar. Que história é essa? Mandar a pessoa caminhar, contar em trabalho de parto, alguma coisa. Ou seja, estou aguardando aqui o contato da Secretaria de Saúde, senador Canedo. Tem que abrir uma investigação. Tem que ter uma intervenção. Tem que ter uma intervenção diante de tantos casos. Intervenção da própria secretaria. Deve estar faltando ali o trabalho humanizado. Ou a superlotação. Alguma coisa está acontecendo. Porque tantas reclamações da mesma unidade de saúde. Isso não é normal, gente. Não é normal. Estou recebendo aqui muitas pessoas entrando em contato comigo. Você também teve problema? Olha o nosso WhatsApp aí na tela, que é o 982-22-0016. Natália, assim que a família sair aí, pode me chamar aqui para a gente voltar a falar desse assunto. Essa senhora já registrou a ocorrência. É o segundo caso que a Natália está acompanhando. A família do primeiro caso ainda está lá na delegacia. Está aí dentro da sala do delegado. Exatamente acompanhando, registrando ali mais detalhes. Mas nós vamos trazer mais informação daqui a pouco. E eu continuo cobrando. Atenção, Secretaria de Saúde de senador Canedo. São dezenas de reclamações. Dezenas de reclamações contra a maternidade. Maternidade essa que ficou fechada há um tempão. Foi reaberta agora. Mas as reclamações estão aí chamando a atenção. Vamos dar uma olhada nisso aí, viu?